Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores e hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com Vivian Porim, que é superintendente da Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Vivian, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa para falar do trabalho tão significativo da Escola do Tribunal. Lopes, muito bom dia. É uma grande satisfação estar aqui para falar do trabalho que o TCM tem feito frente à orientação dos jurisdicionados, de seus servidores, da sociedade em geral. Um trabalho importante e de muita satisfação mesmo. Vivian, nós estamos agora no Tribunal já fazendo aqueles cursos anuais de controladores internos das prefeituras. Como é que é esse curso? O que é que ministra nesse curso e qual a importância dele? Lopes, o controle interno, ele é uma forma de controle estabelecida pela Constituição Federal e o controle externo também. Então, a união do controle interno e o controle externo formam a ação de controle junto aos seus municípios. E é no município que a vida acontece. Então, pensando em fortalecer e ser mais preventivo aos possíveis erros que a administração pode ter. Por falta de conhecimento, o TCM tem o curso de formação e controle interno para preparar os controladores municipais a atuarem de forma preventiva e instruirem e orientarem os gestores, os secretários, os presidentes das câmaras, os prefeitos em como fazer uma atuação para entregar mais rápido, mais célebre, com maior eficácia, as políticas públicas previstas no planejamento governamental. Esse, inclusive, tem sido o mote do presidente Joaquim de Castro, dos conselheiros auditores, que é melhor orientar do que punir. Aquilo que tiver que punir, cumprir a lei, claro, vai cumprir a lei, como o tribunal tem feito. Mas o mais importante é orientar. A orientação feita pelos auditores de controle externo, que vivem diariamente o acompanhamento das políticas públicas, da prestação de contas dos municípios, ela é feita aos controladores internos, tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura. E, para isso, eles estão levando conhecimento e esses controladores também são agentes de orientação para aqueles que estão trabalhando diariamente, prevenindo, assim, a ação e orientando para que eles tenham uma formação de como realizar de forma mais profícua a sua atuação, para a gente resguardar o dinheiro público. Esse curso é dado quase o ano todo, tem os meses aí, são alunos que são controladores internos, que frequentam o tribunal e ali eles têm aula com os auditores de controle externo. E, basicamente, o que que passa para esses controladores internos? Grande parte, Lopes, da atuação do controle interno, ele vem do acompanhamento dos processos administrativos. A gente diz que eles observam o gasto do dinheiro público, os processos de licitação e os processos de gestão de pessoas. Nesse íntere aí, eles têm aula de contabilidade pública, licitação, né, de acordo com a nova lei de licitações, sobre aposentadoria, pensões, processos de seleção, contratações temporárias. Então, permeiam aí esses conhecimentos que ocupam a maior parte do tempo do controlador interno do município. Lívia, nós vamos para um rápido intervalo, que eu vou colocar agora a votação da primeira câmara do TCM, depois nós vamos voltar a conversar sobre os encontros regionais que o tribunal faz todos os anos. Daqui a pouco nós estamos de volta. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara julgou 76 processos das pautas nº 26 e nº 123 nesta terça-feira, 29 de agosto. Os demais integrantes da primeira câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no site do tribunal. Mais informações nas redes sociais do TCM. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa TCM Notícias. Você acompanhou aí a reportagem da primeira câmara, o trabalho dos conselheiros, votando o que vem das prefeituras e câmaras municipais. Nós estamos conversando com Vívia Porim, que é superintendente da Escola de Contas do Tribunal do TCM. Então nós estamos falando sobre o trabalho que a Escola de Contas faz de auxiliar as prefeituras e câmaras municipais, instruir os controladores internos, mas o tribunal vai mais além. Ele vai até os municípios para conversar com os prefeitos, com as lideranças municipais, que são os encontros regionais. E os encontros regionais foram realizados em várias cidades, Vivian. Você sente que as prefeituras, as câmaras municipais, os prefeitos, os vereadores, sentem a necessidade dos auditores, dos secretários e também dos conselheiros nos municípios? Essa aproximação é muito importante. Isso indica que nós estamos trabalhando juntos com os servidores, os gestores, os vereadores do município, levando para eles sempre as inovações da legislação, as inovações tecnológicas, os novos projetos que podem auxiliar a administração pública municipal. Então, é de muita importância, eles sentem muito felizes por nós estarmos próximos a ele e ali com as orientações também personalizadas, onde eles podem tirar dúvidas de questões pessoais e para melhorar ali o seu trabalho. Você disse no começo da nossa conversa que esse trabalho de orientação tem surtido um efeito importante para os prefeitos e vereadores? É a intenção cada vez mais da escola de contas estar promovendo esses cursos para os gestores? Sim. Durante os encontros, a gente percebe as necessidades que os municípios têm. Por exemplo, nós percebemos uma necessidade de informá-los e levar conhecimento mais completo sobre subsídios dos agentes políticos. E aí a escola de contas preparou um curso que vai ficar permanentemente disponível na sua plataforma online sobre subsídios, para que ao longo de todo o ano ele possa tirar. Então, esses encontros permitem que nós identifiquemos as maiores necessidades de orientação sobre as ações ali do município. Tá, nós vamos agora mostrar para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, o trabalho do Pleno do TCM na apreciação das contas dos prefeitos e vereadores. Acompanhe. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 49 processos na sessão desta quarta-feira, 30 de agosto. Presentes, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar. Os conselheiros substitutos, Maurício Azevedo e Irani de Carvalho Júnior, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. O conselheiro substituto, Flávio Luna, participou à distância por videoconferência. O colegiado apreciou o processo das pautas nº 120 e nº 124. O ex-prefeito, Diós de Iqueda, fez sustentação oral em processo de Iumas. Os julgamentos foram acompanhados pelo Twitter e transmitidos ao vivo pela internet. Para rever a sessão do Pleno, acesse o site do tribunal. Muito bem, você que está acompanhando o nosso programa, nós estamos entrevistando Vívia Borin, que é superintendente da Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, mostrando aí o trabalho tão significativo da Escola de Contas, não só de fazer os cursos na sede do TCM, como também ir até o interior e conversar com os prefeitos, os secretários, conversar com os auditores, os controladores, para que eles possam cada vez mais melhorar a gestão pública. Inclusive, Vívia, a Escola de Contas quer melhorar também a comunicação com os gestores. Cursos de oratórias também são oferecidos aí, que é uma novidade e muito significativo para os servidores do TCL. Sim, tentando melhorar a nossa atuação, para a gente passar uma informação de forma mais clara, de forma que o nosso ouvinte possa entender melhor, a gente aperfeiçoou isso, a gente está oferecendo o curso de oratório para os servidores do tribunal, principalmente aqueles que já atuam, para eles aprimorarem a sua comunicação, e aqueles também que têm o desejo de ser também um agente de orientação do TCM, e ainda tem um pouco de receio, não conhece bem as técnicas, para esse que também tem o desejo, o curso também está aberto. A ideia é falar cada vez mais claro para os judicionários, mais simples, para que eles possam entender, porque tem um emaranhado de normas, leis, e às vezes, como você disse também na nossa conversa inicial, o gestor nem sempre erra porque quer, às vezes, por falta de entender o mecanismo das leis. Nós somos um órgão muito técnico, auditoria contábil, auditoria da legislação, auditoria dos processos administrativos, é uma atividade muito técnica, especialista, e nós temos que traduzir isso na nossa linguagem, para transformar isso numa linguagem simples, para aquele que está lá no município, possa compreender como é que deve ser feita a atividade. Então, essa é a nossa grande preocupação, que o nosso ouvinte, que o nosso aluno, possa compreender mais rápido aquilo que nós pretendemos passar para ele, que é muito complexo. Pois é, agora nós vamos mostrar a votação da segunda câmara do TCM. Acompanhe. Sob a presidência do conselheiro Volcenor Brás, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, aprovou 50 processos na sessão remota desta quarta-feira, 30 de agosto. Participaram da reunião o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Juni Flávio Luna, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos das pautas número 13 e número 126. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Você que está aqui conosco sabe que nós estamos entrevistando o Vivian Alborim, superintendente da Escola de Contas do TCM. Vivian, essa semana o Tribunal ofereceu um curso de PPP, parceria público-privada, para os gestores, para que eles possam entender, porque o PPP é aquele que faz aquele estudo para que seja aplicado com parceria através de empresas não públicas, podemos dizer assim a grosso modo. Qual o resultado que teve com esse curso? Essa foi uma importante ação que o TCM teve em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e nós, Lopes, também levamos este tema, a análise dos editais de concessões e PPPs aos encontros técnicos. Por quê? É uma matéria extremamente complexa, pois é um projeto de longa duração. Então, fazer estimativas de longo prazo, 30, 35 anos, de uma concessão de saneamento, de iluminação pública, de mobilidade, são projetos de extrema complexidade. E o Tribunal, ele tem hoje uma comissão que estuda apenas isso. Então, é uma comissão multidisciplinar e nós sentimos necessidade de sempre aprimorar, porque é uma matéria relativamente nova, que nós iniciamos aí a orientação. E para que nós fizemos isso? Para que o jurisdicionado possa lançar mão de editais com mais agilidade, porque a gente percebe que é um processo licitatório muito demorado. Com a ajuda do tribunal na orientação sobre esses editais, eles vão poder lançar editais mais célebres, sem tantos recursos, e a população vai poder ter os serviços públicos mais rápidos e com maior qualidade. E a importância é que erre menos, né? Porque a gente está comentando aí essa orientação, para que essas parcerias, elas não tenham alguém questionando qualquer coisa assim, do ponto de vista legal, são essas dúvidas que o TCM contribui para que sejam sanadas, né? Exatamente. A quantidade de recursos no processo licitatório, ele faz com que ele seja muito demorado. E aí a população sente demais. Então, com a atuação do TCM, junto com o comitante ali no processo, a população vai sentir que ela tem um resultado mais rápido. E aí também o processo vai ser mais sério, pois os recursos, eles vão diminuir, fazendo então um trabalho mais eficaz ali no processo. Vivian, como o judicionário pode entrar em contato com a escola de contas para saber quais os cursos que estão sendo oferecidos, aquelas aulas online que estão nas nossas plataformas? Dá essa informação, por gentileza. A escola de contas tem o seu portal dentro do portal do TCM, lá no sistema Sofos, é um canal que tem, onde todos os cursos disponíveis estão lá. Nós temos cursos disponíveis o ano todo, eles podem fazer o curso a qualquer hora, por qualquer dispositivo, computador, celular, tablet, durante o ano todo. Basta apenas se inscrever no curso. Nós temos muitos cursos disponíveis lá. E estamos aí com o curso de subsídio dos agentes políticos para lançar ainda nesse semestre. Quer dizer, quem quiser aprender, tem aí a disposição. Não pode justificar que o tribunal não orienta para não errar. Exatamente. Além disso, caso tenha alguma orientação específica, a gente também pode gerar dessa necessidade um curso que a gente entende que é necessidade de um, é necessidade de todos. Então, a gente aí replica isso e faz esse curso ser realizado. Muito bem, nós conversamos aqui no nosso programa TCM Notícias com Vívia Borim, superintendente da Escola de Contas do TCM. Muito obrigado a você por essas explicações importantes. A gente volta a dizer, os canais estão aí para que você que nos acompanha possa entrar, tirar dúvidas. E como a Vivian disse, muitos cursos estão lá na plataforma do TCM. Obrigado, Vívia. Um abraço. Muito obrigada e deixo o convite aqui a todos os prefeitos e secretários que envolvem a primeira infância para fazer parte, no dia 14 de setembro, do grande evento que vai ser o Pacto Goiano pela Primeira Infância lá no auditório do TCE. O importante é que os prefeitos possam se inscrever, né, para que participem desse encontro tão importante no TCE. Mais uma vez, muito obrigado você, Vívia. Grande abraço. Parabéns pelo seu trabalho na Escola de Contas, dos auditores, conselheiros, procuradores, todos trabalhando para que a sociedade seja cada vez melhor, para que o município se desenvolva cada vez mais. Um abraço para você. Muito obrigado. Você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, logo, logo estaremos com mais informações para você aqui no nosso TCM Notícias. Um abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho